Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês partidinha pegando o ovo dourado Galera, esse jogo foi muito insano Confere a gameplay, antes do vídeo eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Lembrando, galera, não falta muito pra gente bater esse tacar Então dá uma olhadinha, muita gente esquece de se inscrever Então vê se você tá inscrito e se inscreve aí pra ajudar, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito em boa, já que foi essa? Qual é o nosso negócio, meu irmão? Chama, eu te derroi! Você tem talento pra briga? Nem um minuto de sossego Putz, eu queria tudo, velho Essa Caitlyn eu não queria Queria a Caitlyn Acho que ia ser melhor Cabe, o Vintage Final não cabe não? O PNRDK é o Vintage Final Acho que é pro azul O que que é que entra parando o Garen ali? Jugs Acho que já acho que não era melhor não, mas me dá boa, melhor ninguém, meu acho Que bom Não, era a minha melhor opção Tinha coisas melhores Mas o Hot era o melhor in-game Isso é bom Então, não é? Tá bom Minha melhor A chuva bateu muito, véi Item, item Eu acho que isso aí tem valor, véi Não tem não? Vou pegar 5 de gold eu faria gold, mas... Eu acho que ele tem valor, mano Tipo assim, eu vou arrumar um valor pra ele daqui a pouco Eu mantenho a área e dou pra level, né? Porque... Porque eu desci a área no level Se eu ganhar eu compro isso Esse era o melhor round que eu preferi desse cara Que é o round que a gente tem o mesmo número de peça, véi Beleza Aqui eu quero custo, né? Vou fechar qualquer coisa Eu quero morela, mas não quero morela agora, muito cedo Dá pra fazer morela e ficar dando remover, né? É tipo a 18 com a 08 Mas eu acho que é muito super aqui, véi Passamos a dar vontade de chegar Vou fazer dicas, eu acho Ou será que eu vou pra outra coisa? Nossa, eu peguei um bar de TV Nossa, eu peguei um bar de TV Ah, eu não ia fazer morela, mas com esse round aqui Perdi assim Se eu estricar vai ser muito gude, véi Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor O 5 de Gouji tá aqui, ó Martelando na minha mente Teria feito 10 de 20 Aqui é que eu, coisa né? Já No level 6 Esse stage agora eu não spike o tanto, né? Porque aqui a tendência é eu perder a streak Talvez eu nem de level 6 No 2-1 No 3-1 Porque... Eu não vou fazer item em 1 aqui Puta véi, botei lá o in-campo, cara Um Broller aqui Zoe 2, bom Cara, com Zoe 2 É que mano, eu acho que eu ganho de 2 Com certeza esse aqui eu tenho minhas dúvidas Mas se pá que esse aqui é mais forte, véi Eu tenho minhas derrotes pra tancar Dá pra perder tudo aqui? Não, né? Porque eu vou querer ele no próximo round É, mas ao mesmo tempo que eu tenho as derrotes pra tancar Eu tenho umas Zoe 2, né? Tipo, era muito melhor eu ter um boneco culpado, pô Fui leigo pra caralho Pô, e esse era o único que eu tinha chance de perder, véi Os outros 2 eu ganhava com toda certeza da humanidade, pô Eu acho que eu fui leigo daí De... De vender o... De tirar o upgrade, pô Era coisa de item que eu queria Esse aqui é status paqueio, né? Esse aqui é status paqueio, né? Nossa, que droga, velho É, eu tenho quase certeza da que eu ganhava, véi Espero que seja de item Ei, mano! O jogo me... O jogo me gafou Não teve drop de item aqui Caraca, verdade, véi Puta, mano Isso foi horrível Item agora Ah, vai tomar no cu, ei Tu, isso é tua pintura de merda Aceito da live Ei Aceita isso também, hein? Isso é meu level 7, né? Nossa, mas eu não consigo... Eu não equipo ela nem fudendo Caramba, pô Isso foi muita sacanagem Zero drop de item, pô Atrasou meu jogo em um milhão de rounds, pô Caramba, pô Isso foi muito sacanagem Zero drop de item, pô Atrasou meu jogo em um milhão de rounds, pô O lado bom é que esse aqui vai me dar 1 de Gold e eu vou comprar minha Morgana. E aí? Assim? Eu acho que a Morgana não é melhor que a Zoe. A Riva e o Pidgey tá aqui, né? E esse também. A Riva e o Pidgey. Holy! Level 7! Meu Deus, cara! Sério, peraí, 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 peraí. Level 7 Deep. Level 7 Deep, porra! Skillage Player. Aqui eu pinguei, que é pra galera saber que a gente tem Irela no sede. Porque aí... Esses caras... Vão ficar felizes. Eles vão ver que eu tenho Irela no sede e eles vão fazer assim... Caralho, o Dobson tá feliz. Ó, também tô... Calma aí, calma aí! Tiro! Vai, Kalyane! Boa! Par de Galayo ainda, pô! Skillage Player. GG! Pô, na moral! Isso aqui eu mereci, porque o jogo não me dropou item aqui, pô! Atrasou muito o meu jogo, pô! Aí o jogo me deu Irela. Tava merecida. Meio. Eu vendi aquela Morgana, né? Aceito. Bom, argument de item é bom, porque eu roleto os item. O que mais é bom? Algumas que o Buff é ok diretamente, né? Martir... Linx é de Power. Golden Egg. Golden Egg acho que é meio over. E aí? Ah, velho! Eu tenho o Irela no set, né? Eu tenho que acreditar. Tipo, eu tenho que acreditar, cara. Dizem que sou cruel. Vai pagar pra ver... Abrir, hein? Abrir, já, né? É porque, provavelmente, eu vou tomar muita surra, pô! Eu tenho dois itens na bag, né? E Golden Egg, tá ligado? Mas aí, a Wincon dá Wincon, né? Opa! Level 6! Antes de você ganhar esse cara, vai ser a pessoa mais feliz do mundo, velho. Vai, Lélia! Ganha uma, cara! Seis de streak! Mi amigo! Nossa! Vai transformar em um round, cara! Uh! Galera! Toma! Não deu roll no jogo! Zero roll gamer! Não, o ovo tem que me dar, tipo, um bagulho pra ficar forte. Pra botar no campo, eu acho. Que aí eu não vou querer pegar, tipo assim, demorar um milhão de round do ovo pra poder esperar pra o ovo virar coisa ainda, entendeu? Aí é item de Irela mesmo, tá ligado? Tipo assim... Sei lá, item do Orn, item Radiante, Niko, Lendária, Pong... Que legal! Tipo, vou pegar os itens ali... Agora, né? É agora o que vai pegar o Vintage Final. É só vim dois bons, mano. Um bom e um médio, vai! Isto quatro... Eu queria carrocer de item extra, mas não veio nenhum. Que levante pra mim, ele quer o quê? Ele não quer nada. Whatever. Finalmente! Poxa! Tinha que pegar a Gema, né? Esse era o jogo da Zykes, pô! Próximo! 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 Uau! Pum! Uhuuuhuu! Tama! Duas ruins de ovo Coisa linda Meu Deus, eu tô muito high roller Que porra é essa, chat? Chat, aqui é o seguinte Se essa cidadã de bem aqui Decidir ganhar o jogo, acabou, tá? Se ela decidir ganhar, acabou Estejam avisados Fiquei aí, meu amigo Se ela forma item, acabou-se Tá bom-se Entendi, ok É J9, pô Antes do ovo Ah, é logo, gente Ovo de páscoa e de colher Depende da qualidade dos dois A gente já ganhou Zero whole game Zero whole game Cara Três rounds Eu troco o ovo Ganho dois itens de sub Próximo round do level Morgana Vai, Kayle, vai, Kayle Tomou um critão, velho Nossa, Kayle tomou um critão, cara Boa, boa Boa, isso é bom Que é item Item dinheiro pro level No próximo round Bom, mas 56, tá safe Achei que era 36 Ai, nem foi bom Ah, não foi muito aqui, vai Não dá Pô Puta, level é magro, né Opa E tem, e tem E aí, o level foi magro, vai. 112 de gold, cara. Falou. Viciei em roletar, pô. Mas eu tô errado não, eu acho, véi. Tipo, desesperar o ovo, né, pra ver se... Não, eu não posso ir 10 de Irelha a 1, pô. Mas eu podia ter guardado o Ruei, né? Porque esse Pintafon aqui, eu desço ele. Mas eu posso ir nessa soraca daí. Esse cara eu não consigo lidar com ele não, véi. Só depois que eu bater tudo. Aqui é Red, Irelha e roleta o morelo. Nossa, agora tá com o ovo também, pô. E aí, calma lá. Hum, gold. PG Radiante. Aqui. Peraí. Acho que eu roleto a PG. Não, o roleta o morelo. O roleta... O roleta... O roleta... O roleta o morelo. O roleta o morelo. Tá certo, né? Ele tem batidão H2, pô. Não? Eu dei start em tudo no jogo. Nas lojas natural, nos itens. Mas no hold down ali de novo, que foi meio podre. Mas eu tô reclamando, né? Felicidade. É, a loja natural eu tenho. A loja natural a gente tem, galera. Cara, se eu descer a Mumuli aqui ainda. Mumuli. E aí, tem gente, galera, meu. Eu vou te pegar o outro theo. E aí, eu vou te pegar o outro. Não vai pegar o outro. Ele vai pegar o outro. Meleva. Eu vou te pegar o outro. Eu vou te pegar o outro. Pai é muito high roller, vai tomando. Isso aqui, né? Tchau, tchau. Vou botar uma peça aqui. Caralho, mataram meu Rakan Insta, velho. Ei, calma lá, pô. Esse Angulo não ficou legal, porque a Kayle tá tomando o Deluxe. Ah, mas a Erega não tá. Tem três vivos, eu nem tinha visto. E o Itengalaiu aqui? Não? Pô, meu Rakan morreu Insta. Quero que eu convidei esse. Batei lá, vai. Ah, acho que tá certo aqui, velho. Ah, acho que tá certo aqui, velho. Nossa, a Kayle não quer saber de nada, do Volley 3, Volley 4, Volley 1000. Cara, eu tenho que ganhar uma paradinha, velho. Porque se eu ganhar a brisa no posicionar, vai ser doideira, porque é impossível posicionar com isso aqui. No caso, quando eu falo posicionar, eu digo, eu quero dizer reposicionar, né? Senão eu vou perder muita coisa. Ah, tia verdadeira sem empatia. Lendas são soltadas em palácios. As eras passam, mas eu permaneço. Não me mostra, cara. Tomei Zé aqui na Irelha, né? Nossa, a minha Kayle tomou Soraka, velho. E a dele também. GG. Compremos o jogo, galera. Tomei Zé aqui na Irelha.